Só uma pergunta antes de começar esse vídeo, vocês vão querer homenagear também o Remo, que foi campeão em cima do Paissandu e apagaram a luz e fizeram a festa na Curuzu? Fala meu amigo torcedor, vamos conversar aqui meus amigos? Uma semana, uma semana não, 5 dias que eu tô fora da internet, quando eu volto meu amigo. É camisa homenageando o Boca Júnior, quer saber a minha opinião sobre isso? Eu já fiz postagem lá no Instagram, mas não deixei minha opinião, vi que muita gente comentou lá, inclusive se tu não segue o Instagram do canal Meu Paissandu, dá uma conferida, sempre deixa aqui embaixo o link com todas as redes sociais do canal. Muito fácil, arroba o canal Meu Paissandu, vai lá, sempre eu posto perguntas, chat, pode me mandar direct lá que eu respondo também. Mas o post que eu fiz lá, a maioria das pessoas não gostaram da homenagem que foi feita para quem? Para o Paissandu? Não, para o Boca Júnior, né? E a gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo. Vou falar minha opinião sobre as camisas, tá? Sobre as camisas, pra mim, são duas coisas diferentes. A gente avaliar as camisas e avaliar também a questão da homenagem que foi feita, da forma que foi feita. Alberto Maia, ex-presidente do Paissandu, também comentou a respeito disso daí, e eu vou mostrar para vocês qual é a opinião do ex-presidente do Paissandu, né? Enfim, vocês vão dar uma conferida aí. Antes da gente começar o assunto desse vídeo, quero agradecer demais a vocês. 10 mil inscritos aqui no canal e já vamos bater 11, já tem 10.400 inscritos aí. Eu tenho certeza que se você não se inscreveu, vai se inscrever agora para fazer parte aqui da nossa torcida do canal Meu Paissandu. Lembrando que esse ano vai ter todos os conteúdos que nós tivemos ano passado, vai ter com muito mais intensidade, muitas lives, novos convidados. Nosso canal tá crescendo, então tem muita coisa bacana pra vir. E por isso eu te peço que deixe esse like aí, que vai mostrar que tu tá curtindo todo o meu trabalho aqui no canal Meu Paissandu, que só tá aqui por conta que vocês dão o maior apoio. E isso também eu consigo perceber quando vocês deixam o like aqui nos vídeos do canal, beleza? Bora pra nossa vinheta. Eu sei que vocês querem que eu tire o Diego Ivo, né, da vinheta. Então eu vou fazer um trato aqui com vocês. Se a gente bater uma meta aqui nesse vídeo de 500 likes, a gente vai tirar o Diego Ivo aí dessa vinheta. Eu não tenho nenhum problema de deixar o Diego Ivo aí na vinheta. Afinal de contas, ele vai jogar no Remo, mas não vai ganhar nada por lá. Então, enfim, bora pra vinheta. Já já a gente continua o nosso papo. Não sai daí. E aí, meu amigo torcedor bicolor, seja muito bem-vindo ao canal Meu Paissandu. Eu sou o Marcelo Guedes, o teu apresentador favorito. Não é o mais bonito, mas é o mais legal, que tu mais gosta de ver aqui falando sobre o Paissandu. E no vídeo de hoje, rapaziada, sem mancada, como a gente fala aqui, pra ser sincerão mesmo, a gente vai falar sobre essas camisas aí que foram lançadas. Camisa de entrevista, de treino, etc, etc. Enquanto eu vou falando, eu vou deixar rolando aqui justamente as imagens aí do vídeo publicado pelo próprio Paissandu no Twitter, né? O vídeo oficial aí de lançamento dessas camisas. Pra vocês verem aí comigo de que que eu tô falando. Não sei se... Provavelmente todo mundo que acompanha aqui o canal já até viu essas camisas aqui. E eu já vou deixando a minha opinião aqui a respeito sobre essas camisas. Que eu achei até bonitas as camisas. Apesar de ter muita encarnação, camisa dos correios e tal, etc, etc. Mas eu achei sim umas camisas bonitas. Porém, eu sou meio suspeito pra falar disso daí. Porque eu sou um cara que... Eu gosto demais do time do Boca Juniors, entendeu? Então, quando eu vou jogar ali no videogame, quando eu vou... Enfim, quando eu penso em alguma coisa relacionada a futebol, a camisa bonita, eu sempre penso também no Boca Juniors. Então, por isso, a minha opinião a respeito dessas camisas, talvez seja de que as camisas em si estão bonitas. Agora, falando sobre o motivo, né? O motivo dessas camisas serem feitas, que é justamente para homenagear o time do Paysandu, que bateu no Boca Juniors dentro da casa do Boca Juniors, que é a La Bombonera, naquele jogo que ficou histórico aqui pra gente. Falando sobre isso em si, essa forma de homenagem, eu não achei absolutamente nada a ver. Eu achei totalmente desnecessária essa estratégia, entre aspas, de marketing aí do pessoal que tá à frente da Lobo, de lançar uma camisa alusiva ao Boca Juniors. Lembrando que o Paysandu, sim, venceu o Boca Juniors de 1x0 lá, um jogo dificílimo histórico, e que deve, sim, ser lembrado e homenageado por nós, torcedores, e pela instituição também, aqueles jogadores que fizeram e deixaram o seu nome marcado na história do clube. Porém, dessa forma que está sendo feita, ao meu ver, o que tá sendo homenageado aqui é justamente ao Boca Juniors. O Boca Juniors tá sendo homenageado com camisas que remetem à camisa original, oficial do Boca Juniors, com o escudo do Paysandu ali no meio. Então isso, pra mim, não tem cabimento. A camisa em si é bonita. Até lançaram essas outras que vocês estão vendo aí, essa meio azul, né, meio verde. Enfim, também tem a camisa preta, que eu achei muito bonita. Eu gosto de camisa simples. Camisa simples, pra mim, sempre é a mais bonita. Essa camisa preta, inclusive, eu vou comprar ela, que eu achei muito bonita. Minha cor favorita é preto. Então, assim, cara, foi totalmente infeliz essa atitude de homenagear o Boca Juniors, que eliminou o Paysandu no jogo da volta, no Mangueirão, lotado, né? E o Paysandu não conseguiu derrotar o Boca Juniors dentro de casa. Então foi a equipe que derrotou o Paysandu, impediu a gente de avançar na Libertadores. E homenagear o Boca Juniors, com certeza, é uma estratégia totalmente infeliz e eu diria até que amadora, né, pra uma equipe de marketing que tá liderando aí uma grande marca, talvez uma das maiores, né, do Brasil, né? Foi pioneira na questão de fazer marca própria do clube, né? E vim com uma homenagem dessa aí, totalmente sem fundamento. Isso, pra mim, é inaceitável. Falando no marketing, falando no marketing, isso aí é totalmente inaceitável. Lembrando que essa atitude de homenagear o Paysandu lá de 2003 não é coisa inédita, tá? Isso já foi feito antes, inclusive em 2016. Logo ali no início da marca Lobo, isso foi feito e foi confeccionada uma camisa em homenagem ao time que derrotou o Boca Juniors lá em 2003. E essa camisa, eu vou mostrar aqui pra vocês, que foi justamente essa camisa bem aqui. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Essa camisa aqui, eu peguei essa matéria aqui mesmo do próprio site do Paysandu, tá? Essa camisa aqui foi a camisa que foi confeccionada pra homenagear o feito histórico lá de 2003. Essa camisa aqui, tá? Essa camisa aqui. Eu tenho até outras imagens aqui, ó. Essa camisa aqui foi feita pra homenagear, tá? E eu achei ela muito mais interessante do que... Cara, assim, eu tô falando, comparando a homenagem. É pra homenagear o time que fez aquele feito histórico? Então, isso aqui tá melhor. Isso aqui tá mais bonito. Beleza? Isso aqui tá mais bonito. Agora, é pra fazer uma camisa avulsa qualquer? Uma camisa avulsa? Aí, realmente, eu acho que essas daqui estão mais bonitas. Tá entendendo? A minha opinião é essa. As camisas estão bonitas. Mas o contexto que foi criado pra fazer essas camisas aqui é totalmente nada a ver. Eu quero saber a tua opinião nos comentários aqui abaixo. Antes de eu passar aqui a opinião do Alberto Maia, que, inclusive, meus amigos, é polêmica, viu? É polêmica, enfim. Eu quero saber a tua opinião. Deixa aqui nos comentários. O que tu achou dessas camisas? Comenta aqui também qual dessas daí é a mais preferida e se tu vai comprar alguma dessas daí. Eu, particularmente, como eu falei pra vocês, gosto demais das camisas do Boca Júnior. Então, eu gostei muito da azul, né? Que tem a faixa amarela aqui no meio. E também gostei muito da camisa preta. Mas eu quero saber a tua opinião aqui nos comentários. Agora, partindo para o que o Alberto Maia, né? Nosso ex-presidente do Pai Sandu. Um dos fundadores, inclusive, da Lobo, falou sobre essa homenagem ao Pai Sandu. Foi justamente isso aqui que ele publicou no Twitter, né? Que foi isso aqui, ó. Homenagear o adversário numa camisa é o cúmulo do cúmulo. Para a super empresa que se diz expert no assunto da confecção e idealização dos layouts das camisas, acho bom fazer uma reciclagem profissional porque está vergonhosa esta ideia. Minha opinião e ponto final. E não parou por aí. Ele ainda falou isso aqui também. Eu não acredito que ainda tem gente querendo defender esta aberração de ideia. Lançar uma camisa homenageando um clube que desclassificou o Pai Sandu na Libertadores da América em pleno mangueirão. Sinceramente, é melhor ficar silente do que tentar explicar este pesadelo. E eu compartilho da opinião aqui do Alberto Maia. E eu quero saber a tua opinião a respeito disso. E não para por aí. Porque o próprio Alberto Maia compartilhou um Twitter feito aqui pelo Museu do Pai Sandu que colocou aqui esta camisa como uma sugestão, por exemplo, de homenagear aquele clube, aquele time que foi defender o nosso clube na Libertadores naquele ano e que conseguiu este efeito histórico aí. Esta camisa aqui, que é do Edu Peixoto, foi ele que foi o autor aqui, eu acho que foi, dessa arte. E a camisa não está à venda, como diz aqui o post original, vou mostrar para vocês aqui. Recriação da camisa Libertadores 2003 Lobo com traços Marajuara, uniforme criado pelo torcedor bicolor Edu Peixoto. A camisa não está à venda, este é apenas um projeto piloto de um torcedor. Para vocês verem a diferença que é uma arte de uma camisa aqui feita por um torcedor simples, né? Não sei se ele é especialista em design ou não, mas é um simples torcedor, não tem nada a ver com a Lobo, né? E fez essa arte aqui que, na minha opinião, minha opinião, em questão de homenagear o time de 2003, essa camisa aqui tem muito, mas muito mais a ver do que a camisa que foi feita para homenagear aquele time lá, mas usando as cores aqui do Boca Júnior que não vejo sentido nisso. Eu estou até agora procurando algum sentido nisso daí. Mas, enfim, eu quero saber a tua opinião a respeito disso daí. Lembrando que vai ter vídeo aqui falando sobre a saída do joguinho, sobre a saída também de outros possíveis jogadores. Vamos falar aqui sobre o time que vai estrear aí no Parazão também. Vai ter vídeo, vai ter live aqui também especial, como sempre. Eu vou estar colocando um calendário certinho para vocês como é que o canal Meu Pai Sandu vai funcionar agora. Agora teremos um cronograma certinho para a gente ter conteúdos e lives aqui no canal. Isso tudo para vocês sempre se manterem bastante informados. Eu estou há cinco dias sem postar vídeo aqui porque eu estava viajando, eu precisava desse tempinho para organizar um pouquinho as ideias. Mas agora a gente está de volta. Começamos o ano muito bem com uma meta batida de 10 mil inscritos aqui no canal. Como eu disse, praticamente é a média de público do Pai Sandu aí na Curuzu. Então, fico muito feliz em ter vocês aqui. E também muito feliz em contar sempre com os patrocinadores do canal. Tanto a Stormtech.Story que está com excelentes promoções aí para você que procura produtos de tecnologia. Inclusive, agora nas férias, o que não pode faltar é o que é aquele som maneiro. E na Stormtech.Story você encontra essa que está aqui atrás de mim, que é a Incore. Essa aqui você encontra em vários outros modelos de caixa da JBL para você levar por aí para as praias e curtir as suas férias. Assim também como manter o visual sempre em dia. Aonde? Na Barbearia do Júnior. Tu pode também fazer parte lá do clube de parceiros da Barbearia do Júnior. E ter desconto nos parceiros da Barbearia. E fazer ali procedimentos de corte e de barba à vontade durante aquele mês ali que tu estiver pagando aquela mensalidade. É bem baratinho. Dá uma conferida aqui no link que eu deixo também aqui na descrição. Eu sou Marcelo Guedes. Esse é o canal do meu Pai Sandu. Muito obrigado. Não esquece de deixar aquele likezão. Tamo junto. Até a próxima. É nóis e valeu. Tchau.